Quando eu entrei, já não eram mais 800, eram 400 e já tinha saído dos esportes para a mão, quando eu entrei, vieram para a mão da cultura. Nós temos agora em Constituição 164 e vamos ter 360 até o final do mandato da presidenta Dilma. Por que não 400? Porque depende da adesão do município e alguns municípios não quiseram, porque eles têm que sustentar depois, né? Então, esses não quiseram. Mas agora mudou muito o prefeito, então pode ser que nessa nova leva tenha alguma revisão. Nós vamos estar agora, dia 28, 29 e 30, na reunião dos prefeitos aqui em Brasília, respondendo a todas as questões dos prefeitos. Tanto para entrar no Sistema Nacional de Cultura, como para a questão do seu céu, se está emperrado, se tem complicação, porque nós temos 124 em construção, temos alguns em licitação. Esses eu diria que estão mais encrencados, porque a gente quer ajudar. A gente quer ter os 360 prontinhos para a presidenta poder, no final do seu mandato, poder dizer que os fez.